A CIDADE NO BRASIL 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 Somos todos soldados. A CIDADE NO BRASIL 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 Vencedor... Pontos... Quatro... A um... Batalha... Tracy... O ponto do jogo... A cavalaria chegou! Não teve aquela... Pensar com... Vejaria? Peraí, onde é que a gente tava mesmo? Vitória... Jogada da partida... Jogada da partida... Ai! Não era perda! Ei! Onde é que a gente tava mesmo?